Com o desfile cívico-militar de 70 instituições, Cruzeiro do Sul celebrou seus 120 anos de fundação no final da tarde e início da noite deste sábado, dia 28. Estudantes, militares e membros de instituições sociais filantrópicas desfilaram no centro da cidade para um grande público e autoridades como o governador Gladysson Gameli, o vice-prefeito do município Henrique Afonso e militares. As comemorações reafirmaram o orgulho da população pela história e desenvolvimento do município com destaque para o papel de cada instituição na construção da cidade. O prefeito em exercício de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, destacou a importância da data para o município ressaltando o crescimento da cidade ao longo dos seus 120 anos de história. É um momento de um sentimento indescritível. O dia 28 de setembro é muito especial para cada um de nós. É uma expressão elevadíssima de civismo, de patriotismo. Aliás, nós cruzeirenses, sem queremos demonstrar vaidade, soberba, sem vanglória, mas apresentamos isso de uma maneira sui generis, de uma maneira tão especial. Realmente, cada dia 28 de setembro para nós é memorável, é histórico e os desfiles, a arte, as nossas potencialidades, o que representa a Cruzeira do Sul para o Acre, para o Brasil, com a sua riqueza como capital da farinha, com sua capacidade para o ecoturismo, como a sua capacidade em termos de expressão de arte, de cultura, da arquitetura alemã, das nossas ladeiras, enfim, de tudo o que somos como cruzeirense, que durante toda essa história de 120 anos, nós superamos aquilo que precisava se superar para chegar onde nós chegamos. Já o governador do Acre, Gladysson Cameli, que prestigiou as festividades, expressou seu orgulho como cruzeirense e ressaltou a importância da data, não só para a história política do município, mas também em um plano pessoal. Nós que amamos que nascemos aqui, as pessoas que ajudaram a construir a história desta região, deste município tão belo, onde tem um povo determinado, um povo carismático, um povo acolhedor, e aquilo que eu sempre falo, para mim como governador do Estado, mas principalmente como cidadão cruzeirense que sou, eu não poderia deixar de estar aqui presente. O aniversário de Cruzeiro do Sul, para mim também, é uma questão de recordar, de relembrar todos o início da minha vida, da minha carreira, eu com alunos da Escola São José, nos desfiles que eu, como a gente fazia, e hoje, comemorar, pedir às pessoas que renovem as esperanças, com Deus no coração, nós precisamos acalmar o calor que está no mundo inteiro, como eu posso assim falar, e sermos mais unidos, amigos, respeitando sempre as opiniões, porque somos cristãos. Então, eu peço muito a Deus e as pessoas que orem, que nos ajudem, e vamos contar sempre sementes para colher frutos positivos. Feliz aniversário Cruzeiro do Sul, que Deus nos proteja e abençoe. Sendo peça importante dentro da história de Cruzeiro do Sul, o Exército Brasileiro, com na época o sétimo beque, ajudou a construir importantes cenários vistos na atualidade, como ressaltou o comandante dos 61 bis, Coronel Gustavo Matias. A história de Cruzeiro do Sul se mistura com a história do Exército aqui na cidade, com a história da Igreja Católica aqui também. Então, o beque veio aqui para o município na década de 70 e auxiliou a cidade a evoluir. Construiu o aeroporto, construiu muitas ruas aqui na cidade, abriu a BR-364. Então, é uma história que, apesar de não ter 120 anos, igual a cidade aqui do município de Cruzeiro do Sul, a nossa história também é muito importante e é uma boa mistura. Cruzeiro do Sul e o Exército Brasileiro têm uma mistura muito importante. Entre o público presente, Fernanda Portela, servidora pública, destacou a alegria de participar das festividades. É um momento de celebrar esse momento tão importante, aniversário da nossa querida cidade, momento de encontro. A gente aqui também vê a apresentação de muita coisa que é feita aqui na cidade, o quanto a cidade cresceu. E as apresentações aí das crianças que estão empolgadas aí com o desfile também. A gente vê que Cruzeiro do Sul cresceu muito, a paisagem, modificação na paisagem, natural, a estrutura, o crescimento econômico, como o próprio vice-prefeito comentou, mencionou. E a gente vê que a cidade, inclusive, a festa está cada vez mais bonita. Esse ano está mais organizada.